Estado de saúde de Ratinho após casa ser invadida. Nos momentos finais da tarde desta sexta-feira 17, Luiz Bat interrompeu o Cidade Alerta, na Record, para dar uma notícia alarmante. Um assalto na casa do apresentador Ratinho, do SBT. Bat falava sobre o noticiário policial da Record, quando foi interrompido por um chamado da produção. Que estava com o jornalista Flávio Rico, do portal R7, com mais detalhes sobre o crime. Segundo o profissional da Record, Ratinho, felizmente, não estava no imóvel que fica no Alto da Lapa, em São Paulo. Mas Milene Pavouro, o intérprete de Charopinho, e Betty Guzzo, estavam na residência que também é usada para gravar o programa, Turma do Ratinho, que vai ao ar diariamente na rádio massa. Todos os integrantes foram mantidos reféns durante a ação, porém todos estão bem. Sobre o acontecido o apresentador se pronunciou. Eu não estava lá. Não fizeram nada, só amarraram o pessoal, trancaram, levaram celulares. Tentaram saber se tinha cofre. Usaram armas, colocaram armas na cabeça dos funcionários. Eu ando de carro blindado, tento de todas as formas fazer a segurança da minha casa. Está tudo bem, graças a Deus foi só um susto. Comente a notícia.